E a equipe de jornalistas foi saber a opinião da maioria dos munícipes com relação ao aumento do número de vereadores na Câmara. Eu sou contra. Eu sou contra. Ninguém perguntou a tua opinião. Não, mas eu sou contra. Isso é problema teu. Eu sou contra. Estou falando com o telespectador. Roda a matéria porque esse aqui já está dando a opinião dele antecipada. Roda aí. Até setembro, os membros do Poder Legislativo de Itajaí devem votar sobre uma emenda constitucional que obriga o município a rever o número de vereadores na Câmara. Por aqui, alguns partidos falam em até 21 parlamentares para as próximas eleições. O presidente da casa, Luiz Carlos Pissetti, é contra. Quando o Ministério Público já gestionava nesse sentido, continuo favorável que permaneçam 12 vereadores. Mas a decisão não será nossa, não. A decisão será dos partidos. Porque nós, em razão da fidelidade partidária, talvez nos vejamos obrigados a votar contra o nosso pensamento, mas obedecendo o comando partidário. E olha que ele não é o único. Um estudo recente feito pelo IPS, o Instituto de Pesquisas Sociais da Univale, aponta que apenas 9,65% dos eleitores aprovam esse possível aumento. É uma vergonha porque Itajaí não merece uma Câmara com tanto vereador. Aqui você tem dois tipos de debate, um lógico, estatístico, ou seja, você tem mais gente dentro da Câmara, mais vereadores, você teria maior representação estatística da população. Isso é verdadeiro. Mas não quer dizer que isso seja qualitativamente melhor. O maior volume de vereadores não significa, e já tivemos experiências assim, de uma melhor avaliação pela comunidade. E não para por aí. Nos dias 13 e 14 de abril, foram entrevistadas 1.202 pessoas em todos os bairros do município. Destas, 65% alegaram que 12 é a quantidade ideal de vereadores para a Câmara de Itajaí. Isso é uma loucura descarada, né? Isso é um absurdo. Pra que que não... Eu já, os que tem, não conseguem resolver o problema, imagina e põe mais lá dentro ainda. Só vai comer mais o nosso dinheiro. Não tem pouco vagabundo lá, ainda quer mais vagabundo lá dentro. Meu Deus do céu, chegou. Chegou chutando o senhorzinho ali, viu? Não, tem um detalhe, aquele percentual, Lacerda, que é feito o executivo legislativo, que é 6... Não vai mudar. Não vai mudar. O que é que mudaram é o percentual. É dinheiro demais para a Câmara de Vereadores, na minha opinião. Isso não é só Itajaí, isso vai acontecer, por exemplo, Balneário Camboriú, vai acontecer a mesma coisa. Olha aqui, eu quero... Eu quero... Eu quero... Balneário Camboriú vai passar de 10, também pode passar de 10 para 21. É muito, é muito, é muito, aí dá muita tramoia, muito acerto, muito constavo, sabe? Não dá, não dá, na minha opinião não dá. Tem 12 em Itajaí, se dependesse aqui do Antônio Carlos, a gente teria no máximo 9. 9 estaria de bom tamanho. E por que não representantes por região? Ou seja, região norte, região sul... Roto distrital. O distrital seria mais ou menos, eu não sei se é exatamente assim. É, porque se você já frequentou sessões das câmaras na sua cidade, não somente em Itajaí, tem coisas que a gente realmente não pode aceitar, muita piadinha, muita brincadeira, muita pilheira, muita gozação, quando o assunto realmente deveria ser sério. Quer dizer, a coisa começa bagunçada pelo legislativo municipal, vai para o legislativo estadual e acaba lá em Brasília. Termina lá em Brasília. Então, quanto menos tiver para fazer conchavo, melhor. Quanto mais tiver na Câmara de Vereadores, mais acertos provavelmente irão acontecer. Na minha opinião, eu fico a favor da população que foi pesquisada. 65% acha que tem que ficar do jeito que está e não para 21, porque 21 é gente demais na Câmara de Vereadores. De Itajaí. De balneário. Dez para 21. Muito, muito, muito. Agora eu quero te fazer uma pergunta. É demais. Já que eu citei balneário. Dez vereadores em balneário votaram rapidinho a liberação daqueles pedaços de terreno. Quando é de interesse. Não, 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 quero perguntar o seguinte. 21 demoraria mais ou o tempo seria o mesmo? Nesse caso? É. Tu acha que ninguém ia pedir vista, ninguém ia querer ver o projeto, não? Com 21 não ia, não? Não. Tu tem certeza? Não, não faça isso. O que é isso, meu irmão? Olha, ia ter mais gente para pensar, rapaz. Ia ter mais gente para pensar, rapaz. Ia ter mais gente para alguém pensar, né? Isso é uma questão de ponto de vista, né? Agora, por que é tão difícil? O buraco era mais embaixo. Isso não vale só para a Câmara de Vereadores do Balneário de Itajaí, Itapema, Porto Belo, Tijucas, Nova Trento, e vai por aí afora navegando. Não importa, vale para o Brasil inteiro. O que a gente gostaria é que esse representante oriundo do povo, por intermédio do voto democrático, que é dado nas urnas, nas eleições, pensasse mais na nação, pensasse mais no bem-estar do nosso povo... Claudinha quer entrar. ...que vota em você. Despede aí que a Claudinha está chegando. Crack, tire essa pedra do seu caminho e lembre-se você aí do outro lado, você pode fazer a diferença.